Quequei Karaokei, a defesa musical do Brasil A vida, quequei Karaokei, a defesa musical do Brasil A vida, quequei Karaokei, a defesa musical do Brasil A vida, quequei Karaokei, a defesa musical do Brasil A vida, quequei Karaokei, a defesa musical do Brasil A vida, quequei Karaokei, a defesa musical do Brasil Ai, 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 quequei A vida, quequei Karaokei, a defesa musical do Brasil